Os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal sobre a operação do Ano Novo mostraram redução de acidentes e mortes nas rodovias aqui em Goiás se comparado com o feriadão de Natal. A repórter Bárbara Lauria traz os detalhes pra gente na reportagem. Foram registrados 22 acidentes que deixaram 34 pessoas feridas e uma morta. Em relação à operação Ano Novo de 2018, os números de feridos e mortos nas BRs goianas foram os mesmos. Mas se comparado com os dados da operação Natal 2019, houve uma redução significativa. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal atendeu 49 acidentes que deixaram 69 pessoas feridas e 5 mortas. O número de condutores embriagados durante a operação Ano Novo também aumentou. Nos cinco dias que antecederam 2020, 66 pessoas foram flagradas, dirigindo nas BRs, depois de beber. A gente entende que com os valores das multas bem mais caras, com as penalidades bem mais severas e muita gente ainda insistindo em dirigir o alcoolizado. Mas as pessoas precisam entender, se eu vou beber, eu tenho tanta opção. Posso pegar um táxi, posso pegar um transporte por aplicativo. Agora, o resultado é muita gente dormindo na cadeia nessa virada de ano. E pode piorar por conta do carnaval. Os policiais federais fiscalizaram ainda 4.359 veículos em Goiás. 2.497 motoristas fizeram o teste de bafômetro. 102 condutores foram multados porque não usavam um cinto de segurança. 41 autuados por ultrapassagens proibidas. Além disso, a PRF também identificou muitos motoristas desrespeitando as regras para o trânsito mais seguro e lotando os carros com cargas em lugares inapropriados. A orientação da polícia é intensificar a fiscalização em todos os tipos de veículos. Carros particulares. As condições em que essas pessoas estão viajando. Documentadas. Se essas pessoas não estão com excesso de lotação. Se esse carro está com a validade em dia. E principalmente na questão do transporte de bagagens. Não pode esquecer, bagagens devem ser conduzidas no compartimento de cargas.